Aê, ia achar um nome. Eu não ia dar o nome. Sem mínima é a bolinha, né? Mãe que eu nasci, dá-me o direito de viver. Mãe que eu nasci, dá-me o direito de crescer. Com emoção, cuidar das coisas do mundo. Pai de infância, mudar de infecidade. Ajuda a crescer, pensando o amor e a amordade. Dá-me carinho, dá-me ternura, mãe que eu nasci, dá-me o saber. Dá-me o saber da ilusão, da fantasia. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Tu queres a flor da evolução, tu queres a flor da alegria. Obrigado.